A Defesa Civil declarou estado de alerta pela terceira vez este mês em São Paulo. Hoje o índice de umidade do ar ficou em 19%. Na última sexta-feira, dia 20, e na segunda, dia 23, a cidade também esteve em alerta. A menor marca registrada até então era de 10% em agosto de 2009. Este índice é comparável ao clima do deserto. O índice da umidade do ar no Vale do Paraíba chegou a 15%. O ideal para a saúde é que este valor fique acima dos 60%. A Defesa Civil recomenda que a população evite ficar exposta ao sol ou praticar alguma atividade ao ar livre entre as 10 da manhã e as 17 horas. Para evitar a desidratação, também não se esqueça de beber muita água. Larissa Proes para o NT Vale.